E aí galera, beleza? Aqui é o Alex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui no nosso servidor do Forlom. Meu Deus, deixa eu ver se não tem nenhum bicho aqui pra me matar. Já vi um aqui. Tomei água. O bicho tá vindo? Não, não sei. Beleza. Vamos dar uma olhada aí e vamos ver se a gente consegue descobrir aonde que tem óleo. Mas antes, eu queria fazer uma coisa. O level dos bichos tá muito, muito baixo. Pronto. Ops, acho que deu uma lagadinha. Porque eu matei os dinos selvagens, então... Eita. Beleza. Tá, vamos descobrir aonde tem óleo por aqui, galera. Esse piteiro é level baixinho. Vai ficar minha base mesmo? Esqueci como é que marca. É, 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 é. Esqueci como é que marca no mapa. Vamos ver aqui. Não era o L? P? Ah, mas não lembro. Tá, a base fica aqui. Bora. Colocar a estamina. Cidade. Peso. É, o bichinho é bem judiadinho, viu, mano? Principalmente a estamina, essas coisas. O bichinho é bem ruimzinho. Eu vou... Ele é lava. Eu vou pra cá, ó. Ali pode ser que tem gelo. Gelo tem o óleo. Mas, rapaz... Vai demorar um pouquinho. Beleza, galera. Cheguei aqui no gelo. Olha a parada aqui do... Pra carregar a parada lá do... Da parada lá do... Do aberration, mano. Queria ver o bioma da aberration, velho. Tá, mas a gente tem uma missão que é óleo, cara. Preciso achar óleo. Mano, eu levei muito... Onde eu tô? No mapa. Eu levei muito, muito tempo pra chegar aqui, galera. Sério. Vamos aí. Vamos parar aqui. Nossa, é muita parada que tem que fazer, velho. Não sei se aquela parte do mapa tá pronta. Eu sei que eu não tô vendo óleo por aqui, mano. O frio tá começando a dar dano. O frio tá começando a dar dano. Caraca podia até... Olha aqui, né? Água e gelo? Puta, apesar que eu acho que era nesse mapa aqui que não tinha óleo, mano. Quer dizer, não é que não tem óleo. Eu acho que tem uma parte específica de onde você pega óleo, mano. E o pior que eu acho que é lá naquela parada dos... Um bagulho negro. Um bioma negro, sei lá. Ai, caraca, velho. Não ia ter que ir pra nada, mano. Galera, eu achei óleo aqui. É... Meu action tá com problema, então eu perdi uma parte do vídeo, tá? Tá foda isso aí, galera. Ó. 30, 60... 30, 65, mais ou menos. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem essas pedrinhas aqui. É que tinha mais, ó. Tá vendo essa pedra aqui, ó? Aí, ó. Essa aqui, ó. É pedra de óleo. Pedra de óleo, pedra de óleo. Olha. Eita. Qual que é seu level? 10. Arctic. Eita, que arroba. Tudo isso aqui, ó. Olha, ó. 30, 60. É aqui que dá pra pegar. E tem essas pedrinhas menorzinhas também. Eu peguei bastante, ó. Peguei 2.498. Só que tinha pedra. Eu joguei tudo fora. E... Aqui, ó. Tudo isso aqui é óleo, ó. Olha. Nossa. Agora sim, ó. Tudo isso aqui é óleo, mano. Caraca. Beleza. Eu vou voltar pra base. Só que a base tá, tipo... Muito longe, véi. Ó. Eu tô aqui, ó. A base é ali mais ou menos pra 70, 20, mano. Cara, demora demais pra chegar aqui. Demais, mano. Mas não tem o que fazer. Eu vou voltar pra base agora. Beleza. Chegando aqui. Vamos ver se não tem nenhum perigo. A espreita. Tá. Vamos lá. Preciso disso. Preciso... Ai, mano. Preciso de cristal. Tem um monte de cristal aqui, mas não tem o cristal que eu quero. Deixa eu ver se tem aqui. Preciso disso. Preciso disso. Preciso disso. Só falta metal e cristal. Cristal tem aqui em cima, eu acho. Calma aí, galera. Vou colocar as coisas aqui. Eu vou o Adpeter pegar. Ah, eu tenho um pouquinho de cristal. Dizendo e cinquenta. Pronto, tchau. Vou fazer ela aqui. Cadê? Essas coisas tudo. Cadê? 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 Vou colocar o pichão aí. Ih, caraca. Eu sempre esqueço disso. Eu preciso de gasolina, mano. Fazer uma gasolina pra por aqui. Aí o resto... Eu nem preciso por isso. Põe o metal lá. Tá. Agora a gente começa a fazer as paradas, né, mano? Ah, eu tenho que ver da onde o Bacon conseguiu pegar esse polímero aqui. Ah, tem uma poção. Olha, tem poção de cura. Barata. Adrenaline... Ué. Calma aí. Toxingote. Pra fazer toxingote, eu preciso de... Super sedativo. Ah, tem sedativo pra domar, galera. Precisa de vinte e cinco narcóticos e um cristal de torpor. Cristalizade torpor. E agora? Mano, é bem complicado esse mod aqui, hein, galera? Super generator. Caraca, mano. Embaçado, hein? Ó, vou colocar carne. Não, não vou fazer todo o óleo. Se eu precisar de óleo, tem. Beleza, deu metal. Tenho carne. Tá. Agora eu tenho que começar a farmar metal essas coisas. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pelo que eu entendi do próprio bagulhete lá, é... Super resource crafter? Não. Estrutura. É isso aqui, ó. Dino crafter. Eles falaram pra fazer primeiro esse dino crafter. É, que dá pra fazer já, ó. Precisa de quinhentos. É o dino crafter? Deixa eu ver aqui. Olha a página deles aqui. É, porque eles falam primeiro que tem que fazer três dinossauros. Equioter, yuchi... E esse... Esmitarium. Requer uma cela pra fabricar o Equioter. Que é isso aqui, galera, ó. Equioter. Eu primeiro preciso fazer isso aqui. Utility dino. Requer cedo to craft. Precisa de cimento, cimento, metal e polímer. Caraca, eles falam que, tipo assim, pra começar tem que fazer esse dino. Porra. Porra. É isso mesmo, ó. Aprenda e cria uma super bancada. E aprenda, né? E cria a crafter dino. Que cê é louco. Bom, vamos fazer essa crafter dino aqui, então. Estrutura, craft, mil metais, mil pedras, não, mil raid. Pô, lascou, né? Mil raids. Estrutura, craft, só falta madeira e pedra. Eita. Madeira. Madeira. E pedra. Mantenham muitos bichos aqui, por favor. Caraca, o mod realmente precisa de muita coisa, velho. Pra começar é tudo isso de... De recurso que precisa, mano. O barulho deu correndo e me assusta. Vamos lá. E ainda precisa fazer uma base, mano. Mas eu quero fazer essas coisas porque a base... Eu queria fazer uma base também da... Do próprio mod. Eita, foi rápido, hein? Fica aqui, bichão. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. É pequenininho, ó. Deixa eu só colocar de dia. Beleza. Dino, super. Ice Ecos, não. Super Restore, esse Crafter. Aí, ó. É esses aqui que eu tenho que fazer. Eu vou precisar pra caramba de cimento. Metal. Metal tá fácil. Polímer, eu tenho que ver onde achou. E tem um outro Dino ainda. Que é o que eu não achei. Engraçado. Devia estar aqui. Bom. Não sei. Tem que ver como é que eu vou conseguir as coisas, mano. Cimenta é muito chato. Cimenta eu vou tacar pedra pra caraca aqui. E mandar fazer com esses bugs que tem aqui, mano. Agora eu tenho que ver o polímer, né? Bem que eu consigo o polímer. Não sei da onde, mano. Ah, nós no gelo aqui de novo. Tentar pegar o polímer aqui, mano. Deixa muito fraco, velho. Não! Ô, desgraça de águia! Caraca, velho. Oxi. Vem pra cá. Pera a estamina, pixão. É o que eu fiz carne, ó. Acho que tá mais seguindo. Beleza. Vai dar bastante. Só preciso pegar uns... Mais pinguim, cara. Tem pouco. Era pra ter ali atrás também, não apareceu um. Ah, tem outro lugar. Eu tô aqui, galera. Tem outro lugar aqui perto também que tem que ter pinguim. Vou lá ver. Belezinha, 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 belezinha. Vamos lá, galera. Seguinte. Peguei os polímeres. Nossa, tá estragando. Tem que colocar logo. Cadê o metal? Tem 871 aqui, mas eu peguei mais. Aqui, ó. Eu tinha deixado fazendo aqui o cimento. Ele leva muito tempo, velho. Tive que ficar esperando ainda. Ok. Temos tudo aqui. Vamos lá. Super ressource. Eles pedem pra fazer primeiro... O... E... Equoter. Equorter. Nossa, Equorter. Tá, vamos fazer. Que é isso aqui. Que eu não sei exatamente o que que é. Agora eu tô com medo. Bom, mano, não é possível que isso vá acontecer, né, mano? Que vai sair um bicho daqui e matar tudo. Vamos lá. 3, 2, 1. What the fuck? Dá pra botar picape nele. Tá. Ah... Eu não sei o que que isso aqui faz, não. Ah, tem que fazer a cela dele. E... Equorter. Settle. Fiber. Hide. Stone. Wood. Faz aonde? Fiber. Stone. Só. Precisa. Vamos ver. Eu acho que ele vai fabricar algum recurso. Meu Deus do céu. Ah, tá. Vamos lá. Põe a celazinha. Ah, que da hora. Não dá pra montar. Ele vai fazer o super sap. Agora, pra que que precisa do super sap? Eu não sei. Aham. Aham. Azul tem bastante. Narco Berry e Steam Berry. É, cara. Narco Berry. Vamos só ver como é que faz aqui. Eita, fiz 1.200. Ok, super sap. Bom, eu não sei exatamente pra que que vai servir o super sap. Eu sei que eles falaram pra fazer primeiro nessa ordem. Então, eu tô seguindo. Primeiro esse, depois o Yurt Bench. E depois o Smitarion. Esse aqui, depois o Yurt Bench. E depois o Smitarion. Que eu ainda não achei, mas eu vou achar. Enfim, galera. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like aí. Valeu todo mundo que assistiu. E a gente vai começar a fazer as paradas aqui. Mas é complicado. Que nem eu falei pra vocês. É complicado. É bastante coisa. E bastante recurso. Então, é isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.